Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas produções que vão chegar em breve na Netflix, mais precisamente em 2019. Nessa lista eu peguei 5 tópicos para a gente falar sobre coisas que vão chegar na Netflix muito provavelmente em 2019. A maior parte delas ainda não tem uma data muito certa. Na verdade, uma delas tem uma data que é para o finalzinho desse ano e o resto tudo provavelmente vai ficar para o ano que vem. A primeira delas é, então, começando com o que nós já temos certeza, é Caixa de Pássaros, que é uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, que na verdade na Netflix provavelmente vai se chamar apenas Bird Box, que é o nome original. Ainda não dá para saber exatamente como que esse filme vai funcionar, porque a ideia é que no livro a gente não veja o que está acontecendo em volta, então a gente descobre muito pela descrição dos sons, do ambiente. Mas no filme, como a gente vê o que acontece, a gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer, se a gente vai ver realmente o que os personagens não estão vendo, ou se a gente também não vai ver. Uma coisa muito legal é que na CCGP desse ano, lá em São Paulo, vai ter um painel especial desse filme, e muito provavelmente também vai ter coisas lá de ativação no estande da Netflix. E eu estou muito ansioso para isso, principalmente porque o elenco é maravilhoso, com a Sandra Bullock sendo a protagonista, e também com a participação da Sarah Paulson, que é outra atriz maravilhosa que eu amo de paixão. E já que falamos sobre Sarah Paulson, podemos falar sobre Ryan Murphy, que é um dos maiores produtores de séries lá dos Estados Unidos, que ele já fez várias coisas muito famosas e que estão ainda acontecendo, como Glee, Screen Queens, American Horror Story, American Crime Story, Pose, Field, 9-1-1, que é uma série nova que ele está fazendo agora. No início desse ano, o Ryan Murphy tornou a Fox pela Netflix em um contrato, que há boatos, que foi milionário, ou seja, esse homem está ganhando muito dinheiro, e é um contrato exclusivo por 5 anos, ou seja, durante os próximos 5 anos, ele só vai produzir coisas para a Netflix. No contrato diz que ele vai poder fazer séries e filmes para a Netflix, e atualmente ele já divulgou duas novas produções, que são duas séries. A primeira delas é provavelmente a série que está mais próxima de sair, porque já tem um elenco muito robusto, e que mais recentemente foi confirmada a Jessica Lange no elenco. E o nome dessa série é The Politicians, que vai ser sobre um cara que ele é político e ele faz umas paradas meio doidas lá, não sabe muito certo o que vai acontecer, mas é uma série de comédia. E a outra série que já tem mais a pegada do Ryan Murphy, que é a série Ratchet, que vai ser com a protagonista Sarah Paulson. E essa série vai ser sobre a enfermeira Mildred Ratchet, que é do filme Um Estranho no Ninho, de 1975, que vai focar mais sobre a história de origem dessa enfermeira, que vai ser interpretada pela Sarah. E, ao que parece, é uma coisa meio demoníaca, meio assassina, meio sangue, que é coisas que o Ryan Murphy adora. Um outro detalhe muito importante é que Ratchet já foi confirmada para a sua segunda temporada, antes mesmo de ter lançado a primeira. E, aproveitando esse gancho dos produtores mudando de emissora, temos também a Shonda Rhimes, que saiu da EMC para ir para a Netflix e ela já anunciou oito séries originais. Se você não conhece a Shonda pelo nome dela, você provavelmente conhece pelo que ela já produziu, como Grey's Anatomy, E Scandal e How to Get a Earth Murder, mas agora ela também é exclusiva para a Netflix. Ela já tem oito produções confirmadas e anunciadas para a Netflix, mas eu separei aqui duas. O Projeto Bridgton, que é a adaptação de uma série de livros da Julia Quinn, e também o Sunshine Scotts. Eu não sei se é Scotts ou Scotts, mas é Sunshine Turner. E pelas duas linhas de sinopse que foram divulgadas, eu entendi que vai ser tipo um apocalipse que vai acontecer, e vai estar tendo um acampamento de meninas no meio do mato, e aí elas não vão morrer nesse apocalipse e elas vão meio que guiar o novo mundo pós-apocalíptico, porque as regras do acampamento vão ser as regras do mundo. Eu não entendi nada, mas apocalipse e acampamento e mortes e pessoas tendo que viver pós-apocalíptico, eu adorei. Puxando o gancho da Julia Quinn, também temos a adaptação de Pôr Lugares Incríveis, que foi anunciado que vai sair originalmente pela Netflix mundialmente no ano que vem, e no elenco tem a Elle Fanning e o Justice Smith. E esse filme vai ser maravilhoso. O filme ainda está sendo gravado, e não tem nem previsão de sair o filme, muito menos material de divulgação. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando exclusivamente do início dessa produção, então você pode ver aqui nos cards que você vai assistir esse vídeo, que está bem completo, com várias fotos do início das gravações. Eu vou deixar aqui nos cards uma votação para vocês me dizerem se eu faço ou não um vídeo atualizando com essas novas informações que saíram do filme. E o último ponto da nossa lista são os originais Netflix brasileiros, que vão estar chegando no serviço de streaming no ano que vem. A Netflix atualmente já tem 11 produções brasileiras, incluindo, eu peguei aqui três delas, que eu fiquei bem curioso, na verdade, porque realmente parecem ser coisas muito ambiciosas e muito legais. A primeira delas é o Sintoria, que foi divulgado no início desse ano, que vai ser uma série em parceria com o Kongzilla, que é aquele cara, produtor famoso, de clipes de funk. A série vai realmente ser de ficção e vai focar em alguns personagens que estão vivendo no mesmo mundo em que hoje, no mundo real, existe esse cenário do fã. Uma outra série que também vai sair é Ninguém Está Olhando, que essa daí eu já fiquei um pouco curioso, porque é uma coisa que eu não entendi direito qual vai ser o conceito. O próprio título da série já te traz um pouco desse questionamento, se já que ninguém está olhando, será que eu posso fazer alguma coisa errada ou tenho que continuar fazendo certo? Então, parece que ela vai levar para esse lado ético da discussão. Então, assim, eu realmente não entendi muito como que isso vai funcionar, se vai ser de comédia, se vai ser uma coisa mais dramática, enfim. E a terceira série original brasileira vai ser Cidades Invisíveis, que vai focar muito em algumas coisas que acontecem com lendas urbanas, com lendas do folclore brasileiro. Essas são apenas três das onze séries brasileiras que já estão sendo produzidas aqui pela Netflix. E se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo só falando sobre essas onze séries brasileiras, que você pode deixar aqui nos cards também, se você quer ou não que eu faça esse vídeo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me diga aqui nos comentários outras produções da Netflix que vão chegar em breve e que eu não comentei aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!